Próximo domingo, ao vivo, mais um pega de arrepiar. As máquinas mais velozes do mundo, voltam a roncar alto num circuito misto. Grande prêmio de Road America, de Fórmula Indy. Ao vivo, direto de Lexington, Ohio. Próximo domingo, duas e meia da tarde. Fórmula Indy, a marca da emoção. Oferecimento, Skol, o sabor da gente. M2000, welcome to the future. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Mande quantas cartas ou telegramas quiser para a TV Manchete, respondendo a seguinte pergunta. Qual o banco que patrocina o piloto Raul Goésio na Fórmula Indy? Se for correntista do Banco Banespa, coloque o número da sua conta e da agência. Indique o nome de cinco pilotos que você acha que estarão entre os três melhores na temporada de Fórmula Indy 94. Nós vamos sortear uma carta por corrida. Se na relação dos cinco pilotos indicados estiver o vencedor da corrida daquele dia, o sorteado ganha uma barra de ouro de 50 gramas. E se for correntista do Manespa, ganha duas barras de ouro de 50 gramas. É isso mesmo. Cliente Manespa tem prêmio em dobro. Na última corrida, além desse sorteio, teremos o sorteio final. Vamos sortear uma carta ou telegrama que se entre os cinco pilotos indicados estiverem os três melhores da temporada, o sorteado ganha uma barra de ouro de 100 gramas. E lógico, se for correntista do Manespa, receberá o prêmio em dobro. São duas barras de ouro de 100 gramas cada. Participe! Envie quantas cartas ou telegramas quiser. É a Fórmula de Ouro Banespa na Fórmula Indy. Até domingo! Aplausos